Por tudo que você me fez, me encontro em outros braços, beijando outra boca Agora eu sei que é fácil enganar a pessoa que só soube te amar Aprendi tudo com muita dor, cada lição era uma tortura e desilusão Agora estou aqui, resolvi acabar com minha solidão Outros braços e bocas é fácil demais, difícil é perdoar você Só fazendo o que você me fez, que eu sinto prazer É que escondador atrás de um sorriso, pra você não saber o quanto me magoou Agora estou aqui, resolvi acabar com minha solidão Outros braços e bocas é fácil demais, difícil é perdoar você Só fazendo o que você me fez, que eu sinto prazer É que escondador atrás de um sorriso, pra você não saber o quanto me magoou Outro braços e bocas é perdoar você 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 O que é isso?